Música Acharay, mis sueños es volverte a ver Pero en la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Procure a buscarte quizá leñita de mi creer Música Y adentro Música 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 Segundita no más Música 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 A guardar os pañalitos! Chacararita, chacararita! Abre o trigo! Isso! Chacarita, chacarita! Chacarita! Vamos, já! Vamos, já! Chacarita! A ver, o zapato do baixo! Upa! A ver, o zapato do baixo! A ver, o zapato do baixo! A ver, o zapato do baixo! Vá, o zapato do baixo! Vá, o zapato do baixo! Vá! 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 Última, última! Um, 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 um! Salva! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Segundista nomás, acompañado del San Pucay y de los Auchos, vamos! Adentrosi! Boa, boa! Otro, otra chacarerita! Boa, boa! 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 Boa, boa! Boa, boa! 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 Boa, 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 boa! São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo, São Paulo Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Tchau, tchau.